Atenção a Garmash, tentou um passe de costas para Mbocane. A pressão para a equipa do Dinamo com os dois médios mais recuados do triângulo. Sidorchuk e Bojalski. Agora, Bojalski aparece bem na frente também. O Bojalski é mais requintado. Agora, o cruzamento. Olha, o corte de Zanadino para dar o primeiro gol da partida. Não pode estar em posição irregular. Não pode, é um jogador do Marítimo que faz o passe. E, portanto, eu acho que o gol vai ter que ser validado. Há aqui grandes dúvidas. Protestam os jogadores do Dinamo. Eu conto toda a franqueza. Acho que este gol tem que ser validado. O cruzamento é de Moroziuk. É mesmo gol. O gol é validado. Não havia grandes hipóteses. Eles falaram pelo Auriclar. O cruzamento é de Moroziuk. O corte de cabeça de Zanadino é imperfeito. E vai parar direitinho à cabeça. Isso é isso que não está a explicar. Foi um jogador do Marítimo, exatamente, como tu descreveste. O corte é do Zanadino, se não estão em erro. É mesmo do Zanadino? Exatamente, exato. Portanto, o golo é legal. O árbitro assistente aqui equivocou. O árbitro principal faz logo a dizer que não. Já lhe fez sinal que não. Portanto, a inaugurar o marcador é tipo a do Dinamo Tieve, depois de ter resistido meia hora. E o Zanadino ter estado muito bem a lança anterior. Aqui completamente equivocado no cabeceamento a fazer uma assistência perfeita para Garmaz. Este tipo de erros paga-se muito caro a este nível. O Zanadino aqui errou completamente. Não conseguiu despachar a bola para a frente. A regulamentar para a bola. Livre para Moroziu que bater. O pé direito não está a jogar às perda. Mas é um lateral direito. Bate direto à baliza. E a gola do Dinamo. A bola sofre um efeito incrível. Passando por cima da barreira. E o Charles que também esteve naquele lance com o M. Bocani aqui a ser traído. Por este golpe de Moroziu. Vamos ver se a bola toca em alguém. Ou se é apenas o capricho no efeito. E a faz acabar no fundo das regras. Sim, pode ter batido em alguém ou não. Mas o remate da forma como o Moroziu bate a bola. É de uma forma seca. Que depois leva uma trajetória mais oscilante. E isso dificultaria sempre a ação do guarda-redes. Mas vamos tentar ver noutro ângulo. Na repetição. Nicolau Moroziu, que antigo jogador do Metalurgo da NET. O efeito incrível. E o Charles está à meio da baliza. E o guarda-redes penso que também está mal colocado. Não está muito bem colocado. Mas estava a dois passos. Mais centrado. Mas a bola leva uma trajetória muito oscilante. Porque a bola vai seca. A bola vai sem efeito. Mas é o vento que trata do resto. Fica irritado o Charles com a barreira. Mas assim que passou o obstáculo. Já só parou no fundo das redes. Tira uma vantagem por dois golos. Há o minuto 35 deste desafio em Kiev. Efeito. De novo à procura de Everton. Carregado por Kadar nas costas. Manda jogar o árbitro. Sidorchuk. Yarmolenko. A furtar-se a Ricardo Valente. Continua a conduzir a bola pelo flanco direito. Joga muito bem Yarmolenko. Olha o cruzamento. É pregoso. Derlis ao segundo posto. A capsear para um grande gol. Um grande gol de Derlis Gonzalez. Eu não sei se o Mbocani ainda emenda ao segundo posto. Mas o sexto técnico do Derlis é muito bom. Repara aquele movimento do Yarmolenko na faixa direita do Dínamo. Ele está a ser acompanhado pelo Ricardo Valente. E depois o Yarmolenko trava. E o Ricardo Valente sai quase do ecrã. E depois o cruzamento sai para o Derlis. E o Armacho já está a fazer o movimento para aparecer a capsear. Vamos ver aqui. O Yarmolenko faz a travagem. O Ricardo Valente sai de cena. Já está batido. E depois coloca a bola no Derlis ao segundo posto. O Armacho já está a dar opção com o Mbocani. Eu não sei se o Congolês toca na bola. Porque parece-me que ela entra direta. Ainda toca lá com os pitões. Talvez seja do Mbocani, não é? E é possível que o gol seja mesmo atribuído a Mbocani. É difícil de ajuizar, mesmo com estas repetições todas. Repara como num ápice foi o Yarmolenko. Está a receber ali as últimas instruções de Daniel Ramos. Livre batido. Até só o Marítimo. Bola pingando a pequena área. Marca o Marítimo. E marca o Marítimo. Luís Catarino tem uma bola de cristal. E adivinhou que o Marítimo precisava de marcar um golo nesta altura. E vamos ver se a equipa reentra nas contas da eliminatória. A montanha está agora muito menos difícil de escalar. Mas continua a ser uma montanha. Sim, precisamente. Vai ali para a zona do primeiro posto. O Erdmannsen é um dos possíveis destinatários. Pois ali no meio daquele ressalto. Acaba por colocar a bola na baliza. Mas isto era a vitamina que o Marítimo precisava nesta fase do jogo. Em que o Dínamo parecia que tinha a faca e o queijo na mão. Vamos ver se o Marítimo agora aproveita. Mas tem que ir ao ataque pela certa. Para não se desproteger atrás como aconteceu no terceiro gol do Dínamo.